O Tribunal de Justiça de Rondônia mais uma vez vira referência nacional Isso porque técnicos judiciários aqui do Estado desenvolveram um programa de inteligência artificial que entre todos os benefícios que esse projeto traz a celeridade nos julgamentos dos processos é uma que se destaca Sinapses é o nome do sistema que faz uso das redes neurais desenvolvido por analistas do Tribunal de Justiça do Estado E esse projeto que nasceu aqui em Rondônia está revolucionando o judiciário brasileiro Rondônia é sempre referência Nós temos um Tribunal de Justiça que já desenvolveu vários projetos dentro da justiça brasileira como a justiça itinerante e na inteligência artificial nós somos os primeiros E o nosso sistema é tão bom e é tão evoluído tecnicamente que o CNJ despertou o interesse do CNJ E eles assinaram o termo de cooperação junto ao Tribunal de Justiça na pessoa do desembargador Walter Waltenberg, com o ministro Dias Toffoli para expandir o sistema para as outras justiças do país A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar os dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar perceber e resolver problemas É um trabalho muito complexo, a gente ainda não chegou nem na metade do que a gente pretende chegar ainda Mas o Pablo, que é um dos nossos analistas e grande colega de trabalho, integrante da equipe Ele que teve a grande ideia, digamos assim, o boom ali, ele que teve essa ideia Mas ele precisa de mais braços, então a gente ajudou ele a desenvolver novas ideias aperfeiçoando algumas coisas Por exemplo, um grande ponto da IA é que a gente precisa desenvolver modelos de inteligência artificial O que são isso? São códigos em que a gente ensina o computador a como entender um documento e qual vai ser a utilização daquilo para a gente A Rondônia é referência hoje na área de inteligência artificial A nossa inteligência está disponível no Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais de justiça E o que foi criado aqui pela nossa equipe não serve somente para a justiça Serve para a inteligência nas outras áreas, está nas áreas administrativas Então assim, o Estado hoje tem vários técnicos de conhecimentos que estão em vanguarda E eu tenho orgulho de hoje trabalhar em Rondônia e trabalhar no Tribunal de Justiça O juiz Joane Gustavo explica como funciona o juiz digital Hoje, o mundo inteiro funciona a uma velocidade muito rápida Todas as pessoas sabem que tem que correr sempre atrás do tempo O juiz digital nesse contexto, com a aplicação da inteligência artificial, é O judiciário se vendo numa situação em que precisa corresponder para as pessoas e as instituições Então ele passa a aplicar mecanismos onde uma conciliação entre duas pessoas As pessoas podem ser feitas sem a presença do humano As movimentações são feitas por funcionários, também podem ser feitas só pelos computadores As análises que são feitas por pessoas e às vezes contêm algumas falhas São feitas com menos falhas pelo computador e assim por diante Sempre vai ser nossa responsabilidade, por isso que os critérios e alimentação tem que ser muito criteriosos Vai ser sempre o juiz que vai falar, eu devo seguir por esse caminho ou não Eu devo apertar o botão ou não Eu vou para cá ou para cá O sistema mostra e o juiz decide O sistema mostra e o juiz O sistema mostra e o juizado